Boa noite, meus queridos grupos de WhatsApp. Aqui é o Bebê Fest, o Ninho da Cerveja, o Terrorismo Político, o Homem Bom. Senhoras, eu quero mostrar pra vocês como o Prefeito Américo é o incompetente. É o Prefeito Américo, é o incompetente, não sabe administrar nada. Olha o jeito que está aqui o lixão. As caçambas do Prefeito Américo que estão pegando o lixo pela aí, aonde estão jogando, no meio da pista, aqui. O lixão aqui está um lixão mesmo. A cara que o Prefeito Américo está fazendo de Coelho Neto. Olha o jeito. Nenhuma caçamba consegue subir lá mais. Pode observar, não sobe nada aqui, não sobe, não tem nada pra subir, que jogaram o lixo aqui, onde as caçambas subiram. Não sobe mais. Aí eu faço uma pergunta pro Prefeito Américo. É assim que o senhor quer a cidade? Desse jeito, Prefeito Américo? Prefeito Américo, se o senhor não está mais nem aí pra Coelho Neto, por favor, vou pedir aqui como seu amigo. Você sabe que eu sou seu amigo. Você disse que eu sou chato, mas não sou chato, Prefeito Américo. Você pega, renuncia o seu cargo de Prefeito, porque você não tem condição de ser mais Prefeito de Coelho Neto. Você está massacrando o povo de Coelho Neto. Está estragando a cidade de Coelho Neto. Olha o estádio que está aqui, Prefeito. Por favor, Prefeito. Amanhã manda uma máquina vir aqui pro lixão. Cedo. Limpar isso daqui, porque isso daqui ninguém merece não, Prefeito. Isso daqui é denúncia do povo. O povo está ficando revoltado com o senhor, Prefeito Américo. Tem como você mandar isso daqui e limpar isso daqui amanhã? Olha aqui, não sobe mais nada, Prefeito Américo. Lá em cima, quanto tempo você não faz nada aqui, Prefeito Américo? Pelo amor de Deus, renuncia o seu cargo de Prefeito. Pelo amor de Deus, para ver se nós ficamos logo livres do senhor. Não deixa chegar dia 4 de outubro, não. Para a gente tirar do senhor, saia logo. Renuncia, Prefeito Américo. Pede, renuncia, Prefeito Américo. Por favor. E amanhã, Prefeito Américo, por favor. Você só trabalha na pressão, pois amanhã eu quero isso daqui limpo. Eu quero isso daqui limpo amanhã, Prefeito Américo. Amanhã, ok? Aqui é o BBFest. Unindo a cerveja e o teus político como bom. Prefeito Américo, eu sou seu amigo. Não fica com raiva de mim, não, meu amigo. Mas eu tenho que botar o senhor para trabalhar, porque o senhor não está trabalhando com o Neto. Fui.